Oi Juliano, sacaninha, eu voltei com aquele microfone que nós combinamos no começo Esse aqui é o um, que era o meu, e o outro, o outro tá lá Eu troquei as pilhas, parecia que tinha invertido, mas não era não, só um time Beleza? Vamos lá agora com o microfone ligado Paulo, solta o som Obrigado Juliano, valeu, mas ele se despertou muito rápido, parabéns I mean, if you know what you're doing, it's about me too I mean, if you know what you're doing, it's about me too I can't, I can't, I can't, I can't do what you're doing Can you make me feel, so you're doing it? Can you make me feel, so I need you? Tchau. 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 Tchau.